Salve meus amigos, estou olhando aqui na Hotmart, olhando os produtos aqui para mim criar um perfil novo no Estadão E eu achei dois nichos muito top que eu quero fazer, porém eu estou em dúvida qual que eu faço primeiro meus amigos O primeiro nicho que eu encontrei, bem interessante, é o nicho de crochê e eu pesquisei no Estadão Crochê tem muita demanda, tem muita gente nesse nicho de crochê Então galera, crochê é um nicho muito bom aí, é até uma dica para você também, né? Se você quiser trabalhar com crochê, vai saber, tem uma demanda muito grande para esse nicho de crochê E o segundo nicho que eu achei bem interessante e que eu acho que estou ficando em colocar também, criar um perfil também para isso É o nicho de religião galera, eu nunca imaginei que tinha produtos assim de religião até agora E mano, eu achei interessante as coisas que eu vi na Hotmart sobre religião E eu vim saber que tem também muita demanda, aliás, religião tem uma demanda muito maior para saber Então, eu estou em dúvida ainda se eu crie de crochê ou se eu crie de religião, tá ligado? Eu estou em dúvida ainda, deixa o seu comentário aqui, eu mostro qual nicho eu devo criar primeiro Qual perfil eu devo criar primeiro, religião ou de crochê? Mano, eu estou em dúvida, mas assim que eu criar o perfil eu vou vir aqui e vou mostrar para você, beleza? Quero sempre ficar informando você de tudo que eu faço a finita ver, de tudo que eu faço a finita ver Bom, meus amigos, então é isso aí, esse vídeo bem rapidinho mesmo, foi só para avisar para você Então, é isso aí, deixe seu like, se inscreve no canal e nunca se esqueça que todos os dias Eu vou vir aqui e vou mostrar para vocês o perfil que eu criei, beleza? Então é isso aí, deixe seu like, se inscreve no canal e nunca se esqueça que todos os dias Vão ser melhor, e se você quiser se inscrever no canal e não se esqueça que eu gostei do vídeo, beleza? Faça a sua inscrição e veja o canal do meu amigo, beleza? Tamo junto, sucesso e até o próximo vídeo galera, valeu!